Bem, bem! Banho vou tomar Eu fecho a água pra economizar Peito e pescoço A barriga e o rosto Pernas, braços e o bumbum É todo dia É tão bom se mudar A alegria Vem um chua-chuá Faço o shampoo Esfego com as minhas mãos Olho pra cima Enxago o cabelão Banho vou tomar E o corpo todo eu vou lavar Já posso terminar E agora é só se enxugar Peito e pescoço A barriga E o rosto Pernas, braços e o bumbum É todo dia Foi tão bom se mudar A alegria que vem nesse E chua-chuá-chuá-chuá A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Eu acho que é O평 tem demais É todo dia